Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Neste vídeo vou abordar minuciosamente com vocês o que acontece em nosso cérebro quando sentimos medo. O medo é de fato um sentimento gerado a partir de situações de perigo ou também pela preocupação excessiva de que algo aconteça de forma contrária ao previsto. Este sentimento pode desencadear o estresse, a ansiedade e sensações de luta ou de fuga. O sistema límbico é a região do nosso cérebro que gerencia as nossas emoções, sendo que estas basicamente podem nos levar para dois caminhos distintos na vida, para o do medo ou para o do amor. Vale ressaltar ainda que existem dois tipos básicos de medo, o racional e o irracional. Além disso, esses tipos de medo possuem diferentes variações de intensidade, podendo ir de uma leve apreensão a até mesmo uma fobia patológica. Mas antes de sentirmos o medo propriamente dito, experimentamos a ansiedade, que é uma antecipação deste estado de alerta. O medo é uma das emoções mais primitivas que experimentamos. Tanto medo quanto ansiedade são sensações processadas em nosso cérebro no sistema límbico, especialmente por uma região conhecida como tálamo. O cérebro assume que algo de ruim está para acontecer, liberando adrenalina no organismo, para que ele fique atento e preparado para fugir do perigo, seja ele real ou imaginário. A nossa tensão e a velocidade de reação aumentam exponencialmente diante dessa sensação, assim como as batidas do nosso coração e a pressão sanguínea. Com a pressão elevada, os açúcares inundam o sangue e aumentam as secreções da glândula suprarrenal e também da parte anterior da hipófise. Entre tantas reações fisiológicas que se sucedem em decorrência do medo, podemos citar o ressecamento labial, o empalidecimento, as contrações musculares involuntárias como tremedeiras e até mesmo a perda do controle dos esfíncteres involuntariamente. Ou seja, isso quer dizer que essa descarga de adrenalina liberada pela glândula suprarenal em situações de tensão e de medo pode nos causar, digamos que, aquela vontade incontrolável de ir no banheiro. Tudo isso porque, neste estado de alerta, as prioridades do nosso corpo mudam drasticamente. Enquanto os órgãos envolvidos na reação de luta ou de fuga funcionam aceleradamente, os nossos batimentos cardíacos e a nossa respiração ficam mais rápidos para aumentar a troca de gases e a irrigação dos músculos. Em contrapartida, outras funções ficam simplesmente para segundo plano. você imaginava que tantos processos aconteciam assim em nosso cérebro quando sentimos medo? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!